Essa doença eu acho uma doença muito agressiva e covarde, né? Ela atinge a maioria da nossa população pobre, carente, que não tem uma educação de qualidade, né? E tudo isso complica o nosso lado de passar a informação para eles. A malária, pelo que a gente tem experiência aí de ver, ela destrói a família de primeiro. Porque às vezes se o pai, se ele estiver doente de malária e não estiver sendo tratado, aí não tem o peixe, não tem o trabalho, não tem a farinha e aí começa a decadência da família. O sintoma mais frequente de malária é febre. Portanto, qualquer pessoa que more em uma região com transmissão de malária e que tenha febre, precisa procurar o atendimento para fazer o diagnóstico, que é feito de forma muito simples por uma gota de sangue colhida no dedo. A região endêmica da malária no Brasil é a Amazônia, onde cerca de 99% dos casos acontecem. A região amazônica tem essa característica, onde as pessoas não estão concentradas em grandes áreas. É uma área enorme, com grande distribuição espacial. A malária, apesar de no Brasil não matar tanto quanto na África, ela é uma doença incapacitante. As pessoas deixam de ir para a escola, as pessoas deixam de ir ao trabalho. Então, muitas crianças acabam aprendendo menos, porque há alterações cognitivas. As pessoas perdem o emprego. Então, esse tempo que as pessoas perdem, laboral, é uma preocupação importante que a gente tem, com uma população que já é acometida por várias outras doenças. A problemática com a varvacos malária é que, além da infecção, a parasita também pode ficar dormindo no o corpo e se abençam no seu corpo. E isso é chamado relapse. E, porém, para a paciente, não é importante só tratar a infecção de sangue, mas também a infecção de sangue. Porque a parasita se abençam novamente e novamente, criam um novo episódio de malária, e o paciente vai se sentir enfermo cada vez mais. No Brasil, a gente tem um tratamento com cloroquina e primaquina. A cloroquina faz o tratamento da forma sanguínea, onde os glóbulos vermelhos são infectados. A primaquina faz o tratamento da forma que fica no fígado, os chamados hipnozoítas. A gente fala da importância do medicamento, de não quebrar o tratamento, de tomar direitinho. É um trabalho que a gente não baixa, não é? É todo o tempo em cima das pessoas ali, tentando explicar e dizer que o tratamento tem que ser feito, tem que ser feito, porque não tínhamos uma droga diferente. Hoje já temos alguma coisa que pintou aí, que é a tafenoquina. O Brasil sempre foi uma área muito propícia para estudos com malária vívex, justamente porque malária vívex predomina aqui na nossa região, e isso aliado ao fato de que a gente tem uma instituição que faz pesquisa clínica já há várias décadas. A implementação da tafenoquina chegou para o estado do Amazonas como uma importante ferramenta inovadora, que ela vem para nos trazer a esperança, a expectativa de que malária é possível eliminar. O que é que a gente tem um problema com o tratamento? Tem dois problemas com o tratamento de liver. O primeiro é que a gente tem um tratamento com o tratamento, chamado Glucose Cisphosphate Dehydrogenase, ou G6PD. Existe uma parte da população mundial que tem uma deficiência na produção de uma enzima chamada G6PD, que aqui no Brasil, 5% da população tem essa deficiência. Parece que não é grande, mas essa população, se usa a primaquina ou a tafenoquina, pode ter complicações sérias. Portanto, é muito importante, antes de prescribir qualquer tratamento de liver-stage, para cada paciente ser testado, para acessar o nível de enzima que eles têm e para oferecer o tratamento adequado. A tafenoquina é uma variação química da primaquina, mas permite que a gente consiga usar isso numa dose única, porque ela tem uma meia vida maior no sangue das pessoas, que pode então substituir 14 ou 7 dias de primaquina por apenas uma dose única da tafenoquina. E isso, para a nossa população, é muito importante, porque é uma população que não consegue usar a medicação até o final. Portanto, o número de recaídas é muito grande. Espera-se, portanto, que com a administração numa dose única, a população consiga, portanto, fazer o tratamento de forma correta, de forma maciça. Tudo que é novo assusta, né? Então, no início, ah, não vai dar certo porque as pessoas não vão querer fazer o teste, então vão esquecer de fazer o teste de G6PD para iniciar o tratamento da tafenoquina. E hoje a gente observa que isso caiu na rotina. Já sabe que, para se tomar a tafenoquina, precisa fazer primeiramente o teste de G6PD. Houve uma participação muito importante de pesquisadores brasileiros e agora na implementação de agentes de saúde que estão no sistema de saúde brasileiro. Então, isso faz muito mais fácil e mais rápida a absorção de uma tecnologia que até então estava na área da pesquisa e que agora vai passar para o mundo real favorecendo vida de pessoas. Na verdade, a droga foi desenvolvida justamente para que ela possa chegar nos locais mais remotos, porque é onde a malária aumenta. E é justamente nessas regiões que a adesão ao tratamento é muito ruim. Então, a tafenoquina não foi pensada para ficar dentro de um hospital. Ela foi pensada para ir para essas áreas remotas e dar acesso ao tratamento a essas populações. Música Música Legenda Adriana Zanotto